Olá, crianças! Sou a professora Sueli Severo. Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca, a escola do futuro, a escola que vai até você. Sejam bem-vindas também para a nossa aula de matemática e hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre códigos de identificação, certo? Vamos juntos? Vamos lá! Códigos. Código é uma palavra usada para nomear um tipo de comunicação composta por símbolos, letras, números e até desenhos com o objetivo de manter e transmitir uma mensagem. Nós sabemos que, no caso dos cofres, ele tem uma senha. Essa senha pode ser composta por símbolos, por letras, por números, exatamente letras e números, porque tem um tecladozinho. E só o dono ou aquela pessoa que o dono confia é que pode abrir aquele cofre. Então, existe um código, certo? É para isso que servem os códigos. Então, código de identificação. Aqui nós temos uma certidão de nascimento. Todo mundo tem. Quando nasce, todo mundo pega esse documento. Os documentos pessoais contêm informações importantes sobre nós e permite que sejamos identificados como cidadãos, como certidão de nascimento, cartão de vacinação, registro geral, ORG e entre outros. Então, como eu estava falando, a certidão de nascimento, ela vem dizendo, através de números e de escrita, palavras, tudo sobre nós no momento do nascimento. Peso, altura, a hora que nascemos, o nome da mãe, o nome do pai, o nome do lugar onde nós nascemos. Então, esse é o primeiro documento da gente. E é aqui que tem todos os códigos de informação do nosso nascimento, tá bom? Aí aqui, códigos sociais. Nós vivemos numa sociedade e nós temos os nossos códigos, os nossos números. Número de telefone, placa de carro, são números que identificam e inserem o cidadão no meio social. Mesmo que você saiba do seu número do telefone, mas se você errar um dígito ou um número, um algarismo, você vai ligar para outra pessoa. Você vai estar com o número de outra pessoa. E quando você pegar o número de alguém e for ligar e errar algum, você, a outra pessoa atende lá. Não, não, não sou não. Ah, desculpe. Por quê? Porque você errou um algarismo só. Então, mas são eles que nos identificam, nos inserem na sociedade. Por quê? Cada um tem um número de telefone diferente. Não é isso? É como é que a placa do carro. Cada carro tem a sua placa. Não adianta dizer assim, não, foi outro número. Não, cada um. Por quê? Tem um registro lá no Detran que diz que o carro está no seu nome e é aquela placa que identifica o carro. Tá certo? Vamos seguindo. Observando os códigos das nossas contas. Nós recebemos vários tipos de contas. Telefone, internet, cartão, energia. Então, as despesas sociais como contas de energia, água, internet, cartão, telefone, aparecem vários códigos para identificar o cidadão. Quanto o valor a pagar, número de inscrição, consumo, data de vencimento, etc. Existe também, se você é bom, uma dica para vocês, pega lá a continha de água de vocês, a casa da mamãe e dá uma olhada que tem até o consumo anterior que foi consumido, tá certo? E aqui vem identificando tudo, inclusive o nome da pessoa que tem a inscrição lá no estabelecimento que é responsável por a emissão dessas contas. E é importante vocês observarem, porque às vezes a gente precisa saber, a gente gasta muita energia, deixar a energia lá ligada ou a água pingando. É bom a gente ver quanto se gasta dentro de casa, né? Então, dá uma olhadinha lá no valor que a pessoa tem que pagar todos, todo mês. E às vezes aumenta, não é isso? Então, mas esses são códigos que a sociedade nos define lá. Se a pessoa chegar só com um código lá na instituição de energia, que trabalha com energia, ele vai dizer o nome da pessoa, a rua da pessoa, o número do telefone. Então, está todo mundo lá sabendo, certo? Então, aqui, essa é a conta da energia. Lá em cima, se você observar, já tem logo o código. Seu código. Ou seja, cada cliente, ele tem um código lá no setor de energia, lá em cima. E é um código de inscrição. Caso tenha outras contas com o mesmo código, é porque está duplicado. Então, é necessário ir lá para fazer, para ser organizado. Mas aqui existe, ó, conta do mês, tem o mês, tem o vencimento, tem aqui o consumo, que a pessoa consumiu, a quantidade e aqui o valor a pagar. Então, são tudo através dos números, são os códigos que são representados lá, tá bom? E a conta de telefone. Conta de telefone, quando é para você pagar, né? Que é pré-pago, que paga depois, desculpa, pós-pago, aí tem que receber uma continha, aqueles que tem, que fazem muitas ligações e, às vezes, ele vem determinando todas as ligações que você fez na conta, ele vai fazendo a discriminação, vai descrevendo. Então, lá está o seu número, o nome da sua rua, o seu nome completo, o número do telefone, o número dos principais documentos, estão todos lá, certo? Então, é bom dar uma olhadinha também para que vocês possam conhecer esses códigos. Vamos lá. Leitura de código, veja, hoje em dia a gente pode pagar as contas com um celular, porque o cidadão pode usar o celular, fazer compras e pagar através do QR Code, que é um código de barra. É só pegar o celular, até na televisão mesmo, se estiver passando, quando tiver o QR Code, você coloca o celular lá e faz a compra pela internet, pela televisão e também paga através do celular, que é um código de leitura, tá bom? E também temos a leitura de código de barra. Existe aquele QR Code e tem o código de leitura de barra. O leitor de código de barra é usado nos supermercados e em lojas. Ele permite que o cidadão pague suas contas de forma rápida e correta. Quando for com a mamãe para o supermercado, dá uma olhadinha lá. A atendente, ela pega o produto, pega essa máquina aqui e ela dá uma piscadinha e o preço já vai saindo lá no computador, na tela do computador e vai mostrando. No final existe o total de a conta a pagar, né? O total de a pagar. Então, essa é a máquina que faz a leitura do código de barra e quando a gente vai nas lojas, no supermercado, convido vocês para ir no supermercado com a mamãe e observar essas leituras, tá certo? E agora vamos à nossa atividade. Olha, aqui a gente vamos trabalhar com as cores. Eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada algarismo, ele tem uma cor específica. Só que eu quero que vocês descubra qual é o código. Olha, esse é um cofre. descobre. Descubra qual é o código dessa atividade. Eu tenho um vermelho, um rosa, verde, um amarelo, um lilás e um azul. Então, que código, que número está representando essa atividade? Conforme essa exposição aqui. Então, vocês vão precisar escrever, observar aqui a legenda, né? E escrever o número correspondente à legenda, tá certo? Vamos dizer, se esse aqui não fosse o vermelho fosse o verde, qual seria o número, o primeiro número? Muito bem! Seria o número 4, mais... E então, seguindo a sequência, vocês irão formar o código, tá certo? E vamos... Vamos encerrar a nossa aula lembrando que vocês precisam fazer essas observações em casa, pegar as continhas e uma das partes que vocês deveriam fazer primeiro é fazer a leitura do registro de nascimento, porque o registro ele vai dizer muitas coisas sobre você. E você precisa aprender sobre esses dados, sobre o seu nascimento, porque se alguém perguntar, qual foi a hora que você nasceu? Aí você... Ah, eu já sei que manhã mostrou lá, eu li que manhã eu nasci às dez e meia. Olha! Então, você já está sabendo. E qual foi o seu peso? Ah, eu pesei dois quilos e três anos. Então, é necessário que vocês façam isso. Então, pra vocês, o meu abraço e vou mandar hoje um beijo de luz pra vocês. Tchau, gente! Tchau, gente!